Na segunda-feira, dia 15 de novembro, a delegação da comunicação social do Inter foi a São Francisco de Paula para mais um evento consular. A comitiva colorada foi recebida na entrada da cidade e saiu em carreata, acompanhada por mais de 200 carros. O ônibus campeão de tudo percorreu as ruas da cidade até o salão Parque Devanir Peixoto Gomes. Onde mais de 600 convidados aguardavam para festejar com a delegação o bicampeonato da Libertadores, ver de perto seus ídolos eternos e as taças que representam o título de campeão de tudo. Os ex-jogadores Manga, Milton Vergara e Arlen atenderam aos torcedores, distribuíram autógrafos e fotos. As taças do Mundial, Recopa e Bida América ficaram expostas para fotos. O cônsul João Fernando agradeceu em seu discurso a presença de todos os fiéis torcedores e da delegação colorada. O consulado de São Francisco de Paula deu um show de coloradismo e organização, realizando uma grande festa que contou também com as presenças dos mascotes do Internacional. O Saci, junto com seu companheiro, o Escurinho, animaram a criançada e a banda Ataque Colorado fechou a noite com muita música num show cheio de alegria e paixão. Mas minha paixão não importa o que eu dirão, sempre levarei comigo.